Obrigado. 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 Foda. Obrigado. Obrigado. anda. De Kop Kollas. . 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 Thank you, Poopies. Come on. Come on. Now you're not supposed to chill on these. Oh, uh-oh, sorry. Come on. Come on. Stop it. Come on. 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 E aí Obrigado. Oof! Oof! Now, what's that? Oof! Vamos lá. 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 Vamos lá.